Quanta gente esconde uma saudade Quanta gente sente a falta do seu bem Quanta gente infeliz até em sonhos São as barreiras que a própria vida tem O tempo para quando não há esperança E a memória não esquece quem se ama Sonho acordado enquanto todos dormem Parece um ninho de espinhos minha cama Quando penso que é outro quem lhe abraça Sinto ciúme e ponho-me a chorar Ela plantou uma saudade no meu peito Num lugar onde ninguém pode virar Por favor não sorria de quem chora No amor o sofrimento é comum No fogo ardente onde vivem os desprezados Sempre tem um lugarzinho pra mais um Quando penso que é outro quem lhe abraça Sinto ciúme e ponho-me a chorar Ela plantou uma saudade no meu peito Num lugar onde ninguém pode tirar Por favor não sorria de quem chora No amor o sofrimento é comum No fogo ardente onde vivem os desprezados Sempre tem um lugarzinho pra mais um